É em que mundo nós estamos vivendo, certo? E qual é a tendência desse mundo? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo fala a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com o Senhor. Daí, no versículo 2 diz assim, A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque naquela época estavam chegando muitas notícias, muitas coisas, estavam perturbando os irmãos. Tinha muita gente falando sobre a volta do Senhor, mas de maneira não correta. Daí Paulo diz que eles não deviam ser influenciados na sua mente por esse tipo de falar. Por isso que é tão importante nós sempre conferirmos as coisas com a palavra de Deus, com a Bíblia. Esse fundamento é muito importante. Por quê? Porque vivemos numa época em que todo mundo, qualquer um fala o que quiser e foi na internet. E aí, as pessoas ouvem, dizem, é ou não é verdade? Eu fico abalado? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos sempre nos voltar à Bíblia para ver se as coisas, de fato, são assim. E aí, ele diz assim, no versículo 3, Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja rebelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo diz, o Senhor vai voltar. Mas, para o Senhor voltar, algumas coisas têm que acontecer. Primeiramente, aqui fala, sem que primeiro venha apostasia. Apostasia é o desvio. Então, nós podemos saber de uma maneira muito clara que Satanás, o inimigo de Deus, vai tentar nos desviar do ensinamento dos apóstolos do que está registrado na Bíblia. Satanás vai fazer isso. A Bíblia já nos adverte. Se a Bíblia nos adverte, nós temos que estar atentos para que nós não sejamos enganados. Então, é necessário que tenha apostasia, que é o desvio. E preste atenção, aqui, apostasia é esse desvio. Você desvia, como no início, é um pouquinho a coisa. Depois vai se afastando cada vez mais. É assim que o inimigo atua. E também é necessário que seja rebelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, que se refere ao anticristo. Claro, e está falando da questão da vinda do Senhor de maneira visível, correto? Aí, precisa ser revelado o homem da iniquidade e tal. Mas, nós sabemos que quando o anticristo se manifestar como aquele que é contra Cristo mesmo, vai ser momentos muito ligados ao arrebatamento das primícias, dos considerados primogênitos, dos vencedores. Mas, o que esse desvio e o que essa iniquidade vai fazer? Nós podemos já ver no mundo, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Isso é algo que nós já percebemos hoje, não é? Hoje, antigamente havia um respeito por Deus. Hoje, se zomba de Deus. Na internet, nas coisas, tem tantas coisas. E tantas pessoas que zombam de Deus, falam mal de Deus, falam mal da Bíblia. Hoje, as pessoas se opõem a Deus de maneira bem aberta, desafiam Deus e são aplaudidos. Quem diz, ó, eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, o mundo odeia, o mundo persegue e o mundo despreza. Essa é a tendência do mundo. E a coisa vai piorar cada vez mais. Então, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E esse versículo, na sua essência, nos mostra o quê? O que a iniquidade faz com o homem? A iniquidade significa o quê? Significa que tirou os limites, não é? Tirou as fronteiras. O homem já pode fazer o que quiser. Isso é iniquidade. Nós já falamos isso no passado. O que é transgressão? Transgressão é quando tem uma linha, você ultrapassa essa linha, isso é transgressão. O que é iniquidade? Iniquidade é, você tira essa linha. Se você tira a linha, você pode passar dos limites e não sente mais nada, porque você perdeu a referência. Então, o inimigo hoje faz uma coisa, é tirar a nossa referência. Não somente tirar a nossa referência. Aqui ele diz que o homem da iniquidade, o que ele vai fazer, e também o que a iniquidade faz conosco, o que o homem da iniquidade vai fazer? Acertar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que a iniquidade vai fazer? Pensar que nós somos Deus, nós podemos determinar o que quisermos. Eu é que decido tudo. Eu decido como eu sou. O que é hoje essa questão da identidade de gênero? O que eles estão ensinando? Você nunca deve falar para uma criança se ele é um menino ou uma menina. Por quê? Porque será uma decisão da criança em dia. Não é isso que está se ensinando hoje? Então, é como se fosse Deus. Eu que determino o que eu sou. Você está vendo essa iniquidade como opera? O versículo 5. Não vos recordais e que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas. Nós sabemos que hoje, nessa era nossa, que se chama de pós-modernismo, o que acontece? As minorias estão impondo suas posições como se fosse a coisa correta. As minorias querem impor algo para a maioria. Quando se a minoria estivesse correta, nessas coisas, né, que muitas vezes são absurdos, que saem a toda condição normal do ser humano, e querem considerar isso a coisa mais normal, mais espontânea. Agora, o que nós precisamos ver? Versículo 6. Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O homem da iniquidade vai se revelar em ocasião própria. Ele ainda não se manifestou. Tem alguma coisa que o detém. Mas o versículo 7, de 2ª Tessalonicenses 2, nos diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós podemos ver, o homem da iniquidade não se manifestou, mas o mistério da iniquidade já opera. O que quer dizer mistério da iniquidade? É algo que está oculto. Isso nos mostra que a iniquidade hoje está operando de uma maneira oculta. E as pessoas não percebem. O mistério só é percebido quando há revelação. Mas o inimigo hoje opera ocultamente. Nós que conhecemos a Bíblia, podemos ver o inimigo operando, mas o mundo, a sociedade vê, não vê, acha que isso aqui é a emoção da cultura e sabedoria humana. Enquanto o que está ocorrendo é que o mistério da iniquidade está operando. E quando esse mistério da iniquidade opera, o que produz nas pessoas? E o sentimento de que não precisa de Deus, torna a pessoa contra Deus, faz com que a pessoa se ache um Deus. Isso quer dizer, eu decido as minhas próprias coisas. Então as pessoas acham como se fossem Deus. Esse é resultado do mistério da iniquidade, da operação da iniquidade. E aqui diz, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o metem. Então tem algo que impede a iniquidade de manifestar-se plenamente. nós vamos aplicar isso para as vidas nossas. Então existe algo que impede que a iniquidade opore nas nossas vidas, na vida das pessoas. E o que é que eu dotei? O versículo 8 nos revela algo de maneira prática. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você pode ver, o mistério da iniquidade está operando, mas alguma coisa detém. Agora, quando é afastado o que detém a iniquidade, o que vai aparecer? Vai ser revelado um iníquo, esse homem da iniquidade, o anticristo. Mas o segredo de ir contra a iniquidade está nessa segunda parte do versículo 8, que diz assim, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que é que mata o iníquo? O que é que mata a iniquidade? O que sai da boca do Senhor. Está vendo? É isso que o versículo diz, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. O que é esse sopro de sua boca? João 6,63. João 6,63 diz, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, as palavras que o Senhor fala são espírito. Essa palavra sopro, no grego é a mesma palavra do espírito. Amém. Amém. Amém.